Então galera, continuando aí, vou tirar do start certo e vou dar pro... não vou dar progressão, mas vou dar continuação a próxima fase aí, belezinha? Passamos do chefe aí, quem não comprou o capítulo anterior, dá uma olhada na descrição do vídeo, vai ter o capítulo anterior, assiste lá e continue. Ou vai lá na playlist e vai assistindo um em seguida, né? Beleza? Passamos do chefe aí, esperamos a fase aí, certo? Deixa aquele like aí galera, ganhamos duas vidas, hein? Olha lá, estamos com oito vidas, agora vacilar pra não dar mole pra vacilar pra perder, né? Mas é imprevisível, né? Pode cair num buraco, vacilar, mas vamos lá. Labrit, zone, primeiro lá. Nossa, mano, não, mano. Ah, essa fase d'água aqui é o urso, é o ó, é o ó do broganó. É muito difícil, cara, você tem que ficar... Ah lá, mano, ah, como assim, bicho? Ô bicho, que bar... Ah, na moral, esses bichinhos são fogos, não dá minha argola, não dá minha argola. E é o seguinte, galera, que você tem que ficar coletando oxigênio, senão você morre afogado, mano. E é uma das fases mais chatas que eu acho, mano. Não que seja uma fase ruim, mas ela é chata que você tem que ficar... Você tem que ficar assim, ó, coletando essas bolhas de ar, essas bolhas de ar aqui, mano. Ela acaba... Ah lá, o cara querendo sacanear, assim, viram, mano? Acaba se tornando um pouco tediosa, mano. A galera tava pedindo aí vídeos mais curtos, porque minhas vídeos são muito longas, velho. Uma hora, duas horas, três horas, de noite, detonar de cinco horas. A galera vê que é vir no intervalo do lanche aí, na hora do almoço aí, enquanto... Enquanto não tira o cochilo, né? Aí não dá, né? Dá minhas cinco horas de vídeo, tem que tirar uma semana, velho, né? Dá um detonado de vídeos curtos, curtosinhos, curtosinhos pra galera assistir o detonado até o final. Vai marcando a... O que que aconteceu, mano? Eu vou dar um lag skills, hein? Marcando aí a hashtag pela hashtag que vocês vão acompanhando, hashtag 1, 2, 3, 4, assim, até... Até você assistir todo o detonado, beleza, galera? Quem conhece também, até pra galera nova da nova geração aí, né? Conhecer o jogo também. Eita, mano, não, viu? Toda vez que eu ver essa bola aqui, ó, eu pego, pego o ar. Ah, que peixinho nojento, cara, mano. Ah, peixinho na nova, peixinho, tchau. Você me irritou o peixe. Olha lá, quase que eu fui pra vala, velho. Vocês viram? Pega aí, caramba, isso aí. Ah, me choco. Acho que eu fui pra valeta. Eita, mano. Eu quero pegar a arma, não. Eu quero pegar aqui, ó, acionar. Acho que isso aí, cara. Pegar aqui, ó. Ai, filho, pegar. Eu prefiro pegar e depois prosseguir, né? Vai ser o tempo, com certeza, o tempo certo pra me chegar no próximo... Não sei como é que se chama essa palha de pegar aqui, velho. Ponto de... De instauração de ar, de oxigênio. Ah, vamos querer chamar. Deixa nos comentários aí. Vou, dê o nome pra esse ponto de ar, aí, galera. Ai, mas tem logo as duas. Os dois peixinhos, otário. Caramba, isso daí dá muito raro, velho. Precisar de oxigênio logo, logo. Puxou. Ah, vamos pegar, eu vou pegar essa lava. Caramba, mano. Caramba, mano. Fala, filho da mãe, velho. Ai, caraca, vixão. Mas, acionei, sei pra que eu acionei, mas acionei, velho. Ah, tá, vai dar descida aqui. Deixa eu pegar mais oxigênio aqui antes de prosseguir. Não quero morrer, velho. Tô com oito vidas com... Treze argolas ali. Eu não tenho uma argola pra... Pra ganhar a vida, né? Então, não vamos perdê-la, né? Já que a gente não consegue ganhar, não vamos... Ah, checkpoint. Ah, o que que é isso, velho? Veio toda a bunda na porra do churrasco ali. Descrito do churrasco. No máximo de argola possível. Por isso que eu vou tomar o lindão ali, eu já... Oxigênio. Eu tinha esquecido do oxigênio. Já começou. Olha o barulhinho do capeta aí, velho. Eu odeio esse barulho, velho. Eu odeio. Por isso que eu fico esperando o oxigênio. Eu gosto de escutar, me deixa em pânico. Ah, não, velho. Que sério. O que é isso? Zero argola? Eu gosto dessa musiquinha, assim, ó. A música é gostosa. A fase é um terror. Ah, lá, mano. Quase que eu ouvi o... Quase que eu ouvi o que eu ouvi, mano. Toma, morre. Ó, já morre. Ih, pra você não sair dali, eu ia tomar as petadas no bumbum, velho. Caramba, você viu isso? E aí, só onde que é, mano? Que isso, velho. É sério, é sério mesmo isso? É sério mesmo, é sério, velho. Ah, é foi isso aí, velho. Não acho que foi isso aí, velho. Pá, tem que pegar assim, velho. O que você acha que faz aqui, amor? Vai, que é? Vai, deixa eu pegar essa bolha de ar aqui. Deixa eu ver, né? Nossa, realmente, porra. Nossa, agora eu quero me sacanhar, velho. Acho que é chefe, velho. Não sei. Passamos. Finalmente. Galera, eu vou encerrar por aqui, certo? Pra não ficar vídeo muito longo. Prometi que seria vídeo curto, né? Acabei fazendo vídeo um pouco longo, mas a galera já falou, né? Belezinha, galera? Deixa o like aí, tamo junto. Favorite o vídeo. E compartilha com o amigo. Vai lá, escolacha ele mesmo. Pega lá o link. Sai jogando no celular dele lá e manda ele assistir até o final, velho. Belezinha? Forte abraço a todos. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.